Olá, avicultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Mura. Eu sou Pedro Mendes e assim como você, também o avicultor esportivo, também o criador, também o preservador desse galo combatente brasileiro, Galo Mura, ave fantástica. Estou aqui tendo o imenso prazer, a honra de visitar uma família galística, uma família tradicionalmente dedicada ao amor e à paixão pelo galo, o patriarca da família, meu amigo Wagner, são décadas de amizade, né Wagner? É isso aí, homem de bem, meu amigo pessoal, assim como seus filhos, Bruno e Paulo, também são meus amigos pessoais, avicultores esportivos, criadores, preservadores do Galo Mura, que vão se apresentar para o Brasil como homens de bem, que são, falar de sua paixão por essa criação de galos, pela preservação do Galo Mura, como tudo isso começou e como isso é importante, tá, para eles, importante para a nossa tradição, para a nossa cultura, para a preservação do Galo e para eles como homens de bem que são. Vou deixar eles bem à vontade aqui no vídeo, batendo papo com vocês e vou ficar aqui do lado, só prestando atenção e me deliciando com essa história. Vamos lá, Wagner. Boa noite, eu sou Wagner, sou representante comercial e sou amante do esporte. Mora onde, Wagner? Eu moro em Caruaru, Pernambuco, sou baiano, mas já moro aqui há uns 15 anos e eu crio esses animais há 45 anos. Como é que você conheceu, Wagner? Como é que você teve contato com o Galo Mura pela primeira vez e isso? E nesse contato, você apaixonou logo de cara ou foi conhecendo? Como é que foi essa história? É uma história incrível, viu, Pedro? Porque foi assim, eu tinha 7 anos de idade e ia para o colégio e no caminho tinha um cidadão que criava esses animais e eu passava todo dia pela manhã e ficava apreciando eles, achava muito bonito, aquelas aves bem bonitas, tratadas, tomando banho de sol e tal e eu sempre passava e ficava admirando. Até então, o dono desses animais... O povo do Brasil quer interagir com você. O dono desses animais percebeu essa minha frequência de todos os dias estar passando ali, olhando. Seu olhar curioso, apaixonado. Aí chegou um ponto dele ficar assim meio desconfiado até, mas ele viu que uma farda do colégio não era de um bandido, né? Aí chegou, se aproximou e conversou comigo e tal e me presenteou com o Galo. E aí nasceu essa paixão. Daí para cá, hoje eu tenho 52 anos. Aí você casou com a filha dele. Aí sim, aí tem essa história, né? Aí você devolveu o presente. Na verdade ele deu um duplo presente, né? Um duplo presente. Aí, com o tempo, comecei a namorar com a filha dele, casei com a filha dele. Então o milhão foi através do Galo. Foi o Galo. Moça, que os dois devem agradecer ao Galo por existir ali. O Galo, exatamente. Aí tem meus filhos aqui comigo, que também gostam do esporte. São criadores, preservadores. São criadores também, preservadores. O Bruno também gosta demais do esporte. E nós estamos aqui, Pedro. É uma paixão de família, verdade. É uma paixão. O sogro, a esposa gosta também. O sogro, a esposa gosta também. Não tem como não gostar. O pai Galista, o marido Galista, os filhos Galistas. É, só se conhecia por causa do Galo. Por causa do Galo. A gente recebe a sua paixão pelo Galo. Você trabalha com o que hoje? Qual é a sua profissão realmente? Porque o Galo, na verdade, é a nossa paixão. Né? Alguns consideram um hobby. Tem muita gente. Para muita gente é um trabalho também. Não é verdade? Eu vou ficar aqui para aparecer nesse vídeo também. Estou gostando desse negócio. Para muita gente é um trabalho. Tem vários cuidadores, tratadores que vivem do Galo. Vivem do Galismo, da agricultura esportiva. Vivem da criação, da preservação, do treinamento dessas alas. Fizemos várias entrevistas com vários deles. Vamos fazer mais. Né? Isso mostra o quanto a agricultura esportiva é importante para a economia também. Gera empregos diretos e indiretos. Né? A questão própria da alimentação, de rações, de vacinas, de medicações. Enfim, é um verdadeiro mercado, né? Que sobrevive diretamente ou arredor da agricultura esportiva, da criação e preservação do galo. Mas, temos aqueles criadores que não exercem o trabalho no Galismo. Eles têm suas profissões, né? E eles criam artesanalmente, culturalmente, em suas residências, em seus cintos. Como é o caso de vocês. Acabei de ver o seu cocheiro ali, linda, maravilhosa. Inclusive, vamos apresentar a cocheira de nosso amigo. Obrigado. E vocês, eu conheço bem, é esse caso. Vocês não vivem do galo, mas vocês movimentam a economia, com compra de rações, com medicamento, com tudo. E tem mais três suas profissões. E o galo funciona como uma paixão. Então, bom. Qual é a sua profissão hoje? Eu trabalho com estima, cesta básica. É, né? Vendedor, comerciante, no caso. Comerciante. E, nos momentos vagos, lida com o galo e lida com as aves, não é isso? Se vê, são os galos hoje. Não. É a verdadeira terapia, né? Você esquece do mundo quando está com eles. Paulo, está trabalhando com o que ultimamente? É. Paulo, você foi tratador já, não foi? Eu lembro. Já fui. Você cuidou de galo, uma cocheira grande, um centro de criação grande. Já foi. Hoje eu trabalho com cereais também, com o meu irmão. Sexta básica, né? É, com o Sexta básica, autônomo. E... E sua experiência como cuidador? Porque eu lembro que você foi tratador de galo, né? Ah, eu... Aqui é catedrático, Pedro. Aqui não tem para ninguém. Ele mexendo em uma ave aí. É claro. E aqui não tem tendência uma ave mais bonita do que ele, não. E aí? Eu gosto muito também, Pedrinho, é na área de cruzamentos, de fazer os cruzamentos. Fazer reprodução. Fazer reprodução. Mas para isso tem que selecionar o meu reprodutor. Isso. Através dos eventos para isso. Através do combate, né? Que é a destinação genética deles. Corretíssimo. E é uma paixão que... Cada dia mais vai aumentando, aumentando. E é um hobby que a gente curte. Como tem muitos aí, várias pessoas têm seus hobbies, né? Cada um tem o seu hobby. Um hobby apaixonante, né? É, e o meu é o Galo Muro. E... E gosto muito. Sou apaixonado. Se vê ser o Galo? Não. Não tem como, Pedro. Não tem como. A gente dorme pensando nisso, não é nada. Acorda pensando neles. Acorda pensando. Fica fazendo as estratégias de coisa assim, né? Na verdade, o Galo tem uma coisa muito interessante, né, Bárbara? A questão antropológica, né? A questão intrínseca do ser humano. Parece que quando nossas aves estão disputando em algum evento, parece que somos nós que estamos ali. Na verdade, como se fosse... Parece que eles nos representam. É uma bandeira. É total que os criatórios, todos eles têm seu estandarte, né? Eu lembro, vem daquelas... Da Idade Média, o feudalismo. Tinha muito essa questão das famílias terem bandeiras, estandarte, né? Nós temos, né? Temos. Nossos estandarte. E parece que é conselho que eles nos representassem ali naquela disputa ali, representassem nossa paixão, nosso conhecimento e tudo, hein? Nossa virilidade e tudo, né? É uma coisa realmente assim, é fantástica, né? É emocionante. É emocionante. Indescritível, é mensurável isso aí. É isso aí, minha gente. Aqui, galismo e família, patriarca Wagner, seu filho Bruno, seu filho Paulo, uma paixão familiar, né? O sogro dele era criador e preservador, a esposa dele. É, é, tá vivo ainda. É, ainda? Maravilha. Então, um abraço para o meu nome dele. Albano. Um abraço para seu Albano. É louco, Pedro. É louco por galo. Louco por galo. É doente até hoje. Na verdade, nós somos saudáveis por galo. Não tem saúde. Ele, Albano, é criador e preservador. O tio dele já falecido, seu Arlindo. Gostaria de frisar aqui também o nome do seu Arlindo. Eu, pequenininho, ia para os encontros com eles. É muito importante. É isso aí, minha gente. Galismo é cultura. Galismo é tradição. Galismo é preservação. Preserve suave. Cuide bem dela. Manter a nossa tradição, a nossa cultura. A agricultura esportiva se mostra. Nós existimos. Praticamos uma tradição e uma cultura. Represervamos uma árvore. Somos homens e mulheres de bem. Profissionais, cidadãos, que pagam seus impostos. Que não vivem à margem da lei. E sim de acordo com ela. Vamos lutar até o fim pela preservação de nossa árvore, de nossa cultura. Se mostra também. Mostre que você existe. Mostre que você é um cidadão, é um homem de bem. E é praticante de uma cultura milenar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E faremos vários vídeos. Mostraremos quem somos. Um grande abraço aí para o Brasil. Valeu. Vamos lá.